Estamos de volta para todos vocês e agora a gente vai falar de um assunto que muita gente gosta, que é ficar bonita, né gente? Então eu falo da pele e cia. Quer ser bonita? Quer ter aí uma avaliação de estética gratuita? É muito simples, é só você entrar no site da TV Transamérica e escrever lá que você quer ficar sempre bonita com a pele e cia. Vai no nosso mural e escreve, você vai estar concorrendo essa semana ainda a uma avaliação de estética com um dos melhores profissionais que tem de dermatologia e clínica em geral, focado na estética lá na pele e cia. Então tá fácil, só você entrar www.transamerica.tv.br barra sempre bonita. Quero ficar sempre bonita com a pele e cia. Pra ficar bonita também, a gente tem outros recursos, vou falar de cabelo. E a gente vai falar da trança boxeadora, que aí uma das mais utilizadas, que as meninas gostam de fazer e a gente vai aprender o passo a passo com a Nata Cunha, ela que é a hairstyle do W Cristal e tá aqui com a gente. Tudo bem, Nata? Tudo bem. Seja bem-vinda, estamos também com o João, que é o Ciliar, e com a Vitória, que é a nossa modelo linda, com cabelo maravilhoso, que tá aqui. Você vai fazer pra gente, né, Nata? O passo a passo. Isso, eu vou fazer. Como que é feita essa trança? Então, a trança, essa trança boxeadora, ela é feita e divide, né, a cabeça em duas partes. Ok. E aí você vai fazer como se fosse uma trança normal, só que você vai alimentando ela com mais cabelinhos. Entendi. Ela fica meio que assim, meio que... Exposta. Exposta. Ela não é o embutida pra dentro, é o embutida pra fora. Não, pra fora, exatamente. Ela é saliente. E o que que precisa pro cabelo? Ele tem que estar tratado, ele tem que já, lógico, estar escovado, pode ter creme ou evitar passar creme pra fazer a trança. O que que se indica? Olha, depende muito do cabelo. Ele pode estar escovado, como o dela, que está escovado, e pode não estar escovado. Ele pode estar molhado. Pode estar molhado. Que é bom também pra trançar. A trança de cabelo molhado é bom. Agora, pra você, pra não demorar muito pra secar o cabelo, você pode escovar o cabelo primeiro. Aí você passa um pouco de spray, pra ele não ficar tão liso, porque senão você não consegue lidar com o cabelo tão liso. E, porque eu sou pequena, vou ter que abaixar a cabeça dela. E aí, você vai trançando, ó, é por baixo. É uma trança normal, só que você vai fazendo por baixo. Ah, então ela não é igual o normal que a gente faz, que é por cima, é por baixo? Não, essa é por baixo. Olha lá, gente, que bacana! É, daí você vai, tem que ter habilidade aí com os dedos. Uma coordenação boa, né? Uma coordenação boa com os dedos. E aí eu vou pegando o cabelo. Aí você vai pegando o cabelo, essa é a trancinha normal, como se fosse aquela trancinha normal. E aí você vai pegando o cabelo. Tá, em relação a esse tipo de trança, Cunha, o que a gente pode dizer, Nata, em relação a tamanho? O cabelo, ele tem que ser comprido pra fazer essa trança? Ou o cabelo pode ser um tamanho médio pra curto? Ele pode ser um tamanho médio pra curto. Eu consigo fazer o mesmo efeito? Você consegue. Se ele tá muito desfiado ou repicado, daí esse tipo de trança é um pouco ruim de fazer. O cabelo mais inteiro é um pouco melhor. Mas não que não dê pra fazer. Dá pra fazer. Por exemplo, o João tem um cabelo curto e tá com o mesmo estilo de trança. Vamos mostrar a do João? Olha que legal que ficou. Dá pra ter que ter duas trancinhas em volta, né, do cabelo do João. E é do meio que é a boxeadora, né? É do meio que é a boxeadora do João, né? Adorei, olha que legal. Então, homens também podem usar essa trança aí, sem problema. Fica muito bacana. Muito bonita. Qual o estilo de pessoas que buscam essa trança? Olha, hoje tem uma busca muito grande pelas pessoas esportivas. Tem uma busca também pras baladas, pras meninas que estão indo pra balada. Mas ela também tem um mix nos penteados. A gente usa, às vezes, ela dá pra misturar num penteado. Então, você faz um pouco ela e um pouco penteado, sabe? Porque você pode fazer ela só uma parte e fazer um rabo de cavalo. Você pode fazer ela e fazer um rabo de cavalo baixo ou em cima, ou um coque. Aham. Deixa eu ver como é que tá ficando. Olha aqui. Você tá seguindo essa linha, né? Do cabelo dela. A linha da cabeça dela, sim. Essa trança é apertadinha mesmo, ela não é... Se eu quisesse fazê-la diferente, de um lado pro outro, também posso. Eu posso modelar ela do jeito que eu quiser. Do jeito que você quiser. Aham. Pode fazer do jeito que você quiser. E ela chama mais atenção. Bom, o do João ficou lindo, a gente vê que é um cabelo castanho normal. Mas você acha que ela chama mais atenção num cabelo claro ou num cabelo escuro? Olha, ela fica bom nos dois cabelos, viu? Tanto no claro quanto no escuro. Porque ela fica saliente, não tem muito. O claro aparece mais. Principalmente se tiver mecha, que onde tem a mechinha, fica aparecendo. Aí você pode soltar um pouquinho, assim, como ela não vai lutar, nem praticar o esporte. Dá pra soltar um pouquinho, assim, da textura. A gente vê que a maioria das mulheres que fazem MMA, que fazem box, elas usam essa trança. Elas usam. Mas é porque ela prende bem, né? Porque ela prende todo o cabelo bem preso, é. Legal. Quanto tempo leva pra fazer uma trança dessa? Depende muito do tamanho do cabelo? E de quem tá trançando, do grau de dificuldade que a pessoa tem. Porque ela é bem rápida pra fazer, né? Tô vendo? Você tá aí, eu tô tudo, daqui a pouco já acaba a trança, já tá fazendo o cabelo todo dela. Já acabou, entendeu? Olha isso. Aí eu prendo com o elastiquinho. Prende com o elastiquinho transparente. Dá pra até transar um pouquinho de trança aqui, João, este. Vai finalizando ali, então ela vai fazendo esse lado aqui. Faz esse lado aqui pra vamos ver como é que vai ficar o cabelo pronto. Em relação à trança, muitas pessoas ficam meio assim de fazer, tem um pouco de medo de fazer trança, porque acha que o cabelo quebra. Isso é mito? Isso é mito. É mito, né? É mito. Trança não quebra cabelo. Você pode, inclusive, fazer o cabelo molhado, ele secar. A dificuldade de fazer com o cabelo molhado é que depois demora muito pra secar. Mas o grau de facilidade, de dificuldade é bem menos, entendeu? Você, ó, você faz por... Tô fazendo por baixo aqui, não é por baixo, é por cima. Entendi. Em relação a, como você tá falando, o grau de dificuldade. A pessoa pode ficar quanto tempo? Uma tarde toda com uma trança dessa? Pode ficar de um dia pro outro. Pode ficar dois dias, três dias. Sério? Depende. Vai marcar muito o cabelo? Vai marcar, mas aí lavou, sai. Aham. Lavou, saiu. Porque a gente vê, eu já vi várias meninas, dizem, ah, mas eu não quero fazer muita trança, porque o meu cabelo, ele vai quebrar, né? Aham. Quem tem cabelo ondulado, o que você orienta pra pessoa? Ela pode fazer uma trança dessa? Não vai quebrar, nem nada? Não vai. É igual? É igual. Talvez ela tenha ondulado, não tem nenhum problema, pode fazer. Pode fazer essa que é por cima, essa boxeadora, não tem nenhum problema. Não vai quebrar, não vai acontecer nada com o cabelo. O que, o único cabelo que é mais difícil fazer essa trança é o cabelo que está repicado ou desfiado, porque na hora que a gente vai apertando ela aqui, os cabelinhos vão saindo. É verdade. Mas eu acho que isso é pra qualquer trança, né? Não só essa. É, pra qualquer trança. A gente sente que o que fica, aqueles fiozinhos sobrando, é justamente pelo repicado, né? Pelo repicado, é. Mas não que seja feio, porque hoje em dia tá usando, né? É, um pouco desmanchado, um pouco bagunçado, uma trança meio bagunçadinha. Tá usando, você pode usar pra ir pra uma balada, você pode usar pra sair. Qual o estilo de público que mais busca esse tipo de penteado? Olha, eu diria que hoje tá, assim, não tem muito um público. Quem busca um pouco mais são as jovens, são as meninas mais jovens. Mas tem uma procura bem alta pra trança agora. Eu fiz uma formanda de medicina no sábado. Olha! E ela quis um penteado totalmente com trança, que ficou lindo, por sinal. Tá lá no meu Instagram. Ah, vou dar uma olhada. E aí, ela quis um penteado totalmente com trança e totalmente preso. Ela tinha um cabelo comprido. Aham. Então, ela trouxe um modelo e tem essa procura. Você acha que esse tipo de trança eu consigo fazer em casa? As pessoas conseguem, porque a gente vê aqueles vídeos, né? Até mesmo na própria internet e redes sociais que as pessoas fazem. Parece ser tão fácil, né? Gente, eu fico horas, chega a doer o braço aqui, ó. Não dá nada. Vem um nó só, eu falo, não, desisto. Um pouquinho de cabeça. Você acha isso fácil, difícil? A pessoa tem que ter um pouco de habilidade? Olha, trança pra fazer, por exemplo, eu tranço o meu próprio cabelo. Mas tem que ter uma habilidade, assim. Você tem que treinar. Tudo que a gente treina, vai. É igual escovar. Se você treinar, você escova. Se você treinar, fazer a trança... Mesmo essa, assim, boxeadora, embutida pra fora? Dá pra fazer. Olha só. Dá pra fazer. A mais fácil é a embutida. Mas dá pra fazer essa daqui. Treinando, dá. Tá. E em relação a tempo, né? Porque a gente sabe como você falou, ó. Aqui você já terminou essa trança. Praticamente é terminada. Durabilidade. A gente sabe que pode ficar de um dia pro outro. Posso dormir com ela? Posso se sentir confortável, pode dormir. Pode dormir, é. Não tem problema, né? E estragar o cabelo, já vimos que não estraga. Não estraga. Né? Como segundo você falou, é uma questão mesmo só de cuidado ali na hora de... Aham. De estar fazendo ela e tudo mais. Mas aí eu te pergunto. A pessoa que tem alongamento, no caso de cabelo, né? Então ela usa uma extensão. Ela pode fazer uma trança dessa? Pode. Não vai dar problema porque, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela tem, às vezes, com cola, com silicone, né? Ou com redinha. Então as pessoas, às vezes, se limitam. Ela quer ter um cabelo comprido, ela quer fazer uma trança, mas não pode, né? Porque, às vezes, tem um alongamento. Então ela consegue, o profissional consegue fazer uma trança nela? E daí é um profissional mesmo, porque daí você tem que ir vendo onde você esconde aqui, ali. Por exemplo, com essa risca tão riscadinha, assim, atrás, talvez não dê. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Tem uma outra coisa que é assim, o pouco cabelo. Ah, eu tenho pouco cabelo. Como é que eu vou fazer essa trança? Você põe um enchimento. Você põe um aplique. Olha, dá pra colocar. Dá pra colocar. Eu fiz essa semana numa menina, que ela tinha bem pouquinho cabelo. E aí eu coloquei um aplique. Comecei com o aplique dela aqui em cima. Mas aqueles de tic-tac? Ou você colocou mesmo com silicone? O dela até era um tic-tac que eu cortei. Mas dá pra ser uma telinha, dá pra ser um cabelo. Entendi. Olha que espetáculo que ficou, gente. Amei! Ficou linda! Ficou bem legal, né? Muito bonita. Gostei bastante. Bom, aí a gente fechou essa trança. Outra trança que eu sei que muita gente gosta é a escama de peixe, né? A escama de peixe tá em alta, é. Então vamos fazer a escama de peixe. Vamos fazer. Ai, que dó, vou desmanchar. Vai ter que fazer a escama de peixe agora, mas é rápido. Olha aí, rapidinho. Rapidinho, é. A escama de peixe a gente vê que tem gente que até usa pra penteado de casamento. De casamento, é. E coloca, faz umas coisas lindas. Quando você vai fazendo rapidinho, eu já vou te perguntar os contatos de vocês. O que mais vocês trabalham lá na W Cristal? Vocês trabalham com quantos serviços lá? Quantos, olha, a gente trabalha com todo o serviço de salão, assim, todos. Desde alongamento, o nosso forte é loiro. Então, a gente tem química, né, coloração, penteados. Eu sou especialista em penteados de noivas e madrinhas. Olha que legal. É, formaturas, enfim. E tudo. Tem também manicure, depilação. Vamos já deixar, então, os telefones aqui, os contatos? Tem como a gente colocar, pessoal? Ali, ó. A W Cristal fica na Comendadora Araújo, 731 ali no Batel. O telefone é 3018-0100. É super fácil pras pessoas poderem estar indo até vocês, agendar um horário. Vocês viram aqui a trança boxeadora. A gente vai finalizar o programa com uma escama de peixe linda, que ela já está fazendo. Se der tempo, no final, a gente mostra. Se não, ela vai fazendo aqui, a gente vai finalizando. E vocês gostaram? Eu gostei. Eu adorei o nosso programa. A gente teve assuntos maravilhosos. Amanhã a gente está com mais assuntos bacanas. E você não pode esquecer de estar vendo o nosso programa ao vivo, sempre das 2 às 3 da tarde, aqui na TV Transamérica. E também através do site, você vê simultâneo, transamerica.tv.br. É só você ver ao vivo lá o programa também. Passa a reprise às 23 horas, todos os dias, de segunda a sexta. E a gente finaliza aqui, ó. Ela já está na metade da escama de peixe. A gente já finaliza mostrando o trabalho dela. Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Nata. Obrigada, João. Obrigada, Vitória. A todos os nossos convidados. E até amanhã com o próximo Sempre Bonita. Ei, ei, ei. A todos os să vim. A todos os nossos convidados. E a todos os nossos convidados. Obrigado.